Neste vídeo, vamos entender como criar um programa no Pixie Compiler e gravá-lo num microcontrolador, dentro do ambiente do Proteus e em seguida vamos compreender o conceito de debug. Para configurar de forma adequada o nosso projeto no Pixie Compiler, vamos primeiro criar uma pasta, conforme orientado em vídeos anteriores. Iremos criar um programa para piscar um LED. Vou dar o nome da pasta próximo ao nome do projeto, pisca LED. Agora vamos abrir o ambiente do Pixie Compiler e criar o nosso programa. Clique nesta opção, depois em New e Source File. Para salvar o projeto, bate a área de trabalho, onde criamos nossa pasta e salve-o dentro da pasta pisca LED. Dê o nome ao projeto. Vou chamá-lo de pisca LED. Este será o nome do nosso arquivo .c. Agora vamos criar nossa programação. Este é um código básico para fazermos um LED piscar. Conforme já explicado em vídeos anteriores, é necessário termos o software básico e dentro do AL1 ficará o nosso código. Veja que este código foi o código desenvolvido para piscar um LED. E ele está dentro do AL1, já que nós queremos que ele funcione de forma contínua. Nesta linha 10, Output RAG e pin underline B0, ponto e vírgula, estão comando para colocar para nível alto um pino específico, onde este pino específico é o pino 0 da porta B, ou B0. Na linha 11, temos um delay em milissegundos, com valor de 1000, ou seja, teremos um atraso de 1 segundo. Na linha 12, temos o common load push-low pin underline B0. Estamos colocando para nível lógico baixo, ou nível lógico 0, um pino específico, onde este pino específico é o pino 0 da porta B. E na linha 13, temos outro delay em milissegundos, com o parâmetro 1000 na função, onde este valor irá dar um atraso de 1 segundo. Portanto, em termos de funcionamento do LED, na linha 10, o LED conectado no pino B0 será acionado, passará 1 segundo acionado, devido ao atraso desta função. Na linha 12, o LED será apagado, devido à função outpush-low, ou seja, com esta função, o pino B0, o pino 0 da porta B, ficará com nível lógico 0, ou 0V. Na linha 13, com este delay em milissegundos, teremos um atraso de 1 segundo. Portanto, o LED será acionado, passará 1 segundo aceso, será desacionado, e passará 1 segundo desacionado. No final do while, como o laço é sempre verdade, ele voltará novamente para a linha 10, executando sempre de forma contínua o nosso código. Após a compreensão deste código, iremos realizar o processo de compilação. Conforme explicado em vídeos anteriores, clique com o botão direito, vai em Make File Project, acesse o menu Compiler e clique na opção Compiler. O seu código acaba de ser compilado. Após a criação do código, iremos montar o circuito com o microcontrolador dentro do ambiente do Proteus. E em seguida, vamos realizar o processo de debug. Agora, dentro do ambiente do Proteus, adicione todos os componentes necessários para a montagem do circuito com o microcontrolador. Fazendo uma breve revisão de como adicionar os componentes, acesse o menu Componente Mode, clique na letra P. Nesta janela, vá até este espaço de keywords e digite o código referente ao componente desejado. Por exemplo, o nosso microcontrolador PIC utilizado durante a disciplina, PIC 18F 2550. Dê dois cliques sobre o componente e ele será selecionado. Agora, faremos isso para os demais componentes. Vamos adicionar agora um LED. Dite LED, IFEM e a cor do LED desejada em inglês. Por exemplo, LED vermelho, RED. E selecione com dois cliques. Após a seleção de todos os componentes, dê OK. Agora, iremos realizar a montagem do circuito dentro do ambiente de simulação. Voltar mais öldente, 주� primitive de simulação. Vemos fazer a montagem do circuito. E aí E aí Após a montagem do circuito de hardware básico Iremos agora conectar o LED no pino específico que nós utilizamos na programação Se nós voltarmos na programação Iremos observar que o pino específico foi o pino 0 da porta B ou pino B0 Portanto temos que conectar o LED neste pino para que o nosso projeto funcione Utilize sempre um resistor O resistor tem como objetivo limitar a corrente para o LED Caso contrário, sem o resistor Você pode queimar o LED Na hora da montagem do LED, certifique-se do sentido de conexão Nunca realize a inversão dos terminais do diodo Caso contrário, o mesmo não irá funcionar Já que o diodo ele só conduz quando polarizado de forma direta Configure a frequência de clock do processador para 20 MHz Já que esta é a frequência de clock de entrada do nosso cristal Após a montagem do hardware básico E o hardware de projeto E garantirmos que todos os componentes estão configurados de forma adequada para o projeto Iremos aprender agora como gravar o nosso código no microcontrolador dentro do ambiente do Proteus Antes de gravarmos, vamos salvar o nosso projeto do Proteus Clique no menu File, Save Design As Salve sempre dentro da pasta que você criou O seu arquivo de projeto de programação No nosso caso, dentro da pasta Pisca LED E dê o nome para o seu projeto do Proteus Vou chamar de Pisca LED Feito isso, vamos gravar Dê dois cliques sobre o componente Neste campo Program File Clique nesta pasta Vá até o seu A sua pasta Com o projeto E selecione O arquivo X Você vai observar Que existem dois arquivos O .x e o .coff Por enquanto Iremos utilizar o .x É este O arquivo que possui O código de máquina Gerado no ato de compilação Do Pixie Compiler Em breve você irá entender Para que serve O arquivo .coff Depois de selecionado O arquivo .x Clique em Abrir E dê OK Pronto Após esta etapa O seu programa Já está gravado Dentro do microcontrolador No ambiente Proteus Para verificar a execução Do seu código Dentro do ambiente Clique No símbolo do Play Este é o funcionamento Do nosso código Conforme realizamos A programação Dentro do ambiente Pixie Compiler Após esta compreensão Já que você aprendeu De fato A criar o seu projeto No Pixie Compiler Pixie Compiler Criar o circuito Dentro do ambiente De simulação Proteus E aprendeu Como gravar O seu programa No microcontrolador Dentro do ambiente Do Proteus Nós iremos agora Compreender O que é A ferramenta Debug Qual é a necessidade De realizar Um debug Na programação Acontece E aprendeu A ferramenta Do De A ferramenta Do 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 O que é isso?